Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque vocês me pedem muito para trazer opções baratinhas, opções das quais vocês têm em casa, materiais que vocês têm em casa, vocês sempre estão pedindo esse tipo de conteúdo aqui e hoje o vídeo é exatamente isso, a gente vai fazer um croquis inteiro com provavelmente muitos materiais que você tem aí na sua casa. Então nós vamos usar um apontador, um lápis normal de grafite, uma caneta Bic, peguei uma vermelha também mas acabei não usando, uma borracha, vocês estão vendo que eu estou usando uma aí bem pequenininha e lápis de cor. Eu estou usando, gente, esse kit grande da Bic, mas é só para demonstrar para vocês que vocês podem usar qualquer lápis escolar que vocês tiverem aí na casa de vocês, não precisa ser necessariamente Faber-Castell porque eu sei que o Faber ele é um pouco salgadinho aí, então tem muita gente que usa Léo e Léo, tem algumas outras marcas aí que vocês sempre me pedem para fazer resenha e eu vou trazer, eu só preciso aí de um tempinho para, um tempinho sabe, money, para comprar esse tipo de material para trazer para vocês. Mas, gente, é isso aí, vamos lá, vamos começar o nosso desenho. Como vocês podem ver, eu vou esboçar um croquis aí e eu estou fazendo ele com o lápis normal, esse lápis que você provavelmente tem aí escolar ou que você tem na sua casa. E o que eu faço? Eu faço primeiro a linha guia, né, que é a que eu sempre faço e depois eu venho traçando o croquis. Eu não vou ensinar, obviamente, vocês a fazer esse croquis porque já tem diversos tutoriais aqui de croquis desse tipo que eu estou fazendo, que é o mais simples, que é esse parado de frente, né? A única diferença é que eu vou fazer aí as mãozinhas dela segurando na cintura, mas também já deve ter aqui vídeo, gente, dá uma olhada aí porque tem muito vídeo aqui nesse canal. Às vezes vocês me pedem as coisas e essas coisas já tem aqui, eu já postei em algum momento. Então dá uma olhadinha sempre no conteúdo mais antigo que vai aparecer para vocês. Então olha só, como eu disse para vocês, bem simples, estou esboçando com o lápis. Não estou colocando muita pressão nesse lápis porque esse lápis é muito pigmentado. Se eu fizer ele muito escuro, ele vai marcar minha folha. A folha que eu estou usando também é uma sulfite normal, aquela sulfite gramatura 70 que você encontra em qualquer papelaria, que você provavelmente também tem na sua casa. Então todos os materiais são bem acessíveis. A régua também é uma régua comum. Tudo que eu vou usar aqui são de linha escolar, né? É o que a escola sempre pede aí para matéria de artes, enfim. Então olha só, fiz, esbocei o corpinho, vou agora esboçar o rostinho. Vocês sabem que eu não curto muito fazer rosto, mas eu fiz ali alguma coisinha. Uns cílios que vocês sabem que eu gosto de fazer bem alongado. Vou fazer um cabelo padrão nela. Vou fazer um croquis muito parecido com o que eu faço. Vai ficar muito semelhante com o que eu faço com marcadores e com materiais profissionais. Então, para vocês verem que às vezes eu recebo muito, principalmente lá no meu Instagram, Tati, eu não tenho condições de comprar esse tipo de material agora. Gente, o material é muito relevante. É óbvio que os marcadores, uma lapiseira mais adequada, ela deixa um pouco mais profissional e ela te dá praticidade. Por quê? O que acontece? Eu, a tia Tati tem dinite, então como eu faço? Eu não faço. Se eu desenhar sempre com esses lápis de cor que são um pouco mais duros, eu perco meu braço, porque ele dói demais. Mas, por isso que eu tenho materiais um pouco mais caros, que eu fui adquirindo conforme aí os anos. Tudo com o seu tempo. Não se desesperem que com o passar do tempo vocês também vão conseguir ter materiais bons e de qualidade. Mas, enquanto você não tiver, você usa o que você tiver em mãos. Não fica sem desenhar, só pensando, ai, eu não tenho material que a Tati usou no croquis dela, que custa muito caro. Não, você não precisa desse material pra desenhar, não. Use o que você tem em casa. Se não tiver folha de sulfite, usa a folha do caderno mesmo. Vai desenhando, vai treinando, porque como eu sempre digo pra vocês, croquis, desenho de moda ou qualquer outro tipo de desenho é técnica, é prática. Então, você precisa treinar pra você adquirir aí um traço melhor, um traço mais profissional. Mas, vamos lá. O que eu vou fazer? Como vocês não têm o marcador e nem a caneta nanquim, eu vou fazer o quê? Eu vou contornar esse desenho inteiro com uma bique, uma caneta bique preta, que a gente sempre tem aí em casa. Porque, neste caso, eu usaria uma caneta nanquim, de ponta fina, bem mais profissional. Só que, muitos de vocês não têm nem acesso, porque não é toda papelaria que tem esse tipo de material. Então, olha só. O acabamento é praticamente o mesmo. Qual que é a diferença? Geralmente, a caneta bique, ela tem uma luminosidade. Por isso que a gente não usa. A caneta nanquim, ela é mais opaca. Então, ela não deixa essa luminosidade que a bique deixa. Mas, gente, quando a gente não tem o material, a gente adapta. Então, tudo bem a gente usar também a caneta bique. Olha só, o acabamento ficou ótimo. É só você forçar um pouquinho mais na hora de contornar. Pra pintar o cabelo, eu também vou pintar com a caneta bique. Por quê? Porque, nesse kit de lápis de cor da bique, ele não... O preto não é muito pigmentado. Então, eu decidi pintar aí com a bique. Então, eu venho pintando bem forte mesmo. Eu tô botando bastante pressão no meu braço. Pra conseguir dar esse acabamento mais fechado. Tá vendo? Eu deixo aquele foco de luz, que eu sempre deixo no cabelo. Mas, ele ficou bem fechado. Não parece que é uma caneta. Eu pintei por inteiro. Não ficou com rabiscos. Enfim. Tá vendo que tá como se fosse uma caneta nanquim mesmo. Então, vamos lá. Vou começar a pintar ali. Como vocês viram, eu escolhi algumas cores de pele. Vou escolher uma cor bem base, pra baixo, né? Pra primeira camada. Que é o que eu faço sempre com o marcador da Copic. E essa cor, geralmente, ela é mais rosada. Ela tem essa cor mais areiosa mesmo. Depois, eu venho com esse marrom, que ele é mais canelado. Então, ó. A maioria dos kits de lápis de cor, que são grandes, que tem 48, 60 cores, tem esse tipo de cor. Se o seu kit é de 12 cores, não vai ter. Mas, tudo bem também. Porque você pode usar aí a cor que tiver no seu kit. Que é o marrom e o rosado, né? Aquele rosinha mais clarinho. Aí, você faz o acabamento com essas duas cores. Não tem problema se for o seu kit de 12. Eu vou trazer um vídeo pra vocês usando o kit de 12. Então, é mais pra frente. Olha só. Vou usar o branco depois, pra deixar tudo isso mais homogêneo. Então, eu pinto. Como esse lápis de cor, ele não é aquarelado. Ele não é soft também. Ele deixa esse aspecto vinil. Tá vendo? Deixa a folha bem marcada. É por isso que eu não curto muito usar. Por quê? Porque a folha fica muito marcada. Ela fica parecendo que foi pintado mesmo. Não fica parecendo que foi uma impressão. Que é quando a gente pinta com o marcador. Ele dá essa sensação de impresso, não de pintado. A gente fica até um pouco confuso. Será que isso foi impressão ou se isso foi pintado à mão, manualmente? Então, é isso que eu não gosto muito. Mas, gente, dá pra fazer também. Olha só. Fica bonito também. Não tem muita diferença. A não ser essa a diferença da marcação da folha. Talvez, se a gente estivesse usando uma folha canson. Ou uma folha sulfite com uma gramatura maior. Por exemplo, uma folha de sulfite 120 gramas. Ou 170 gramas. Essas marcações não aconteceriam. Eu tô usando uma folha normal porque é o que muitos de vocês têm aí na casa de vocês. Eu vou fazendo camadas. Como eu faço camadas? Eu vou pegando cores semelhantes com tonalidades acima. Por exemplo, eu sempre pego uma cor base. Que vai ser a cor mais clara. E vou trazendo cores parecidas, um pouco mais escuras. E aí, eu vou dando essas camadas de luz e sombra. É o que eu sempre faço nos meus vídeos. Geralmente, com os marcadores. Usando marcador e lápis de cor. Nesse caso, como a gente não tá usando marcador. Eu trouxe aí essa base com os próprios lápis de cores. Gente, é muito possível fazer um trabalho bonito. Bem feito. Com acabamento bom. Usando material barato sim. E o que a gente tem que tomar cuidado também? Esses lápis, eles soltam um pouquinho de pigmento. Então, a minha mão, ela soa bastante. Por isso, eu preciso sempre tomar um certo cuidado pra não manchar a folha. Porque a gente não quer um acabamento porco. Então, o que eu faço? Eu vou sempre começar a pintar do lado ao contrário da mão que eu estou pintando. Então, olha só. Primeiro, eu pinto sempre o lado esquerdo. Depois, eu venho pro lado direito, que é o lado da minha mão. Pra que a minha mão não fique em cima do que eu já pintei. E aí, o acabamento fica melhor, fica mais bonito. Gente, é muito feio pegar um croquis ou qualquer outro tipo de desenho. E a folha está toda manchada, toda suja. É um acabamento muito feio, muito porco. É importante a gente tomar cuidado com esse tipo de detalhe. Então, olha só. Eu tenho todo esse cuidado. Gente, basicamente acabou, né? Como vocês podem ver. Agora, eu vou fazendo os detalhes aí com a caneta bique. E minhas considerações. Demora mais pra pintar. Porque, como eu disse, eu tenho um problema no pulso. Então, eu sinto mais dor. Eu tenho que pintar com mais cautela, com mais calma. Mas é totalmente possível fazer um croquis bonito. Com materiais baratos. E materiais que vocês têm aí na casa de vocês. Não tem desculpa pra não fazer um acabamento legal. Como vocês podem ver, ficou muito parecido com muitos croquis que eu faço. Com a mesma base, com as mesmas colorações. Um pouco menos pigmentado. Mas, ainda assim, cores vivas e bonitas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de curtir, de comentar e de se inscrever. E se vocês fizerem, replicarem esse desenho. Usando os materiais que vocês têm aí na casa de vocês. Me tagueia lá no Instagram. Porque eu tô sempre de olho no que vocês estão aprontando por lá. Me deixa aqui embaixo no meu sugestão. Do que vocês querem ver aqui no canal, nos próximos vídeos. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.